Meu nome é Maria Augusta Borges Chipaia, na língua do braço, na língua curuália é Níriu Mãe. Eu vim aqui para esse fórum mundial porque diz que é dos direitos humanos, mas até aqui eu não fiz direitos humanos, direito nem disso, ok? A gente vem nessa reunião, a gente fala a favor do povo da guia, ninguém não vê nada, fica no papel, em gaveta, raga, toca a cor e acabou. E a gente aqui vem sofrer junto também com o povo da gente, entendeu? Essa é a minha questão, eu vim aqui redificar os direitos dos povos indígenas de Altamira que vão ser realocados para a nossa energia, para a água. Então, o que é que eu acredito nisso? Vim aqui, verificar isso, para ver se nós conseguimos uma área de terra para os povos indígenas que vão ser realocados. Então, eu quero pedir até pelo amor de Deus, até o presidente mesmo, fazer um meio de comprar aquela área de terra para nós, porque fica na beira do rio, que tem muito índice, que tem loja, tem bar, tem pescadores, tudo isso aí eu peço para todos os níveis. Eu quero que aconteça, que eles façam, meio de comprar essa área de terra para nós, porque lá no Alago é alto, dê o que dê, custa o que custar, mas nós queremos aquela área de terra, nós queremos, de qualquer maneira. Por bem ou por mal, então, eu detesto fazer protesto, detesto enxergar carteira, detesto fazer tudo isso. Nunca fiz, porque eu não gosto, mas pelo jeito que eu estou vendo, se eles não fizerem isso por mim, eu tenho a certeza que a gente, meu povo, que vou fazer isso obrigando a minha natureza.